Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O que eu mais temi já aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se encontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi já aconteceu Você beijando alguém que não sou eu E um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonado E viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Prazer, eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio por braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me imagina Me imagina Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio por braça Parecia um pesadelo Viver longe de você Viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa Me imagina De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar 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 Outro amor assim Me imagina Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me roxo em teus campeiros Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Um animal feroz em busca da presa Que modifere até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Você é tudo que eu desejo Eu te amo 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 Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida Se quiser me dou Vai passar mil anos Mas o meu amor Cada dia vai nascer Mais forte pra você Cada dia vai nascer Mais forte pra você Cada dia vai nascer Mais forte pra você Se alguém achar Meu amor Por aí Diga a ela que Volte pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor 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 Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me fez isso, sou esse A superior, é que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, vou ver o mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim, vem Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha As bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a palha e me alucina Me fez isso, sou esse A superior, é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem, vou ver o mundo de nome Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim, vem Já que você se acha o último biscoito, a última bolacha A bala que mandou te olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você é a minha cabeça Já que você é a minha cabeça Arte a minha cabeça Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você eu te vou vendo Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento E há tanto tempo eu espero, amor Que com você eu te vou vendo Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor O apartamento decorado E fumado com as flores Rosas vermelho Rosas vermelhas da mesa Rosas vermelhas da mesa Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor Bota talento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Só vocês Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas Que há tanto tempo Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento De joelhos estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Desvelhos te pedindo Mil e um perdoas E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Um violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sim, eu não, eu não Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Não sei o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra beijar os lábios Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria Da minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu linho Sou um homem desprezado Explorando por seu linho Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Olá meu amor Já passou um dia E a noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caio na gotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido Assim Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido O porquê de você O porquê de você O porquê de você Te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio Eu tô na rádio Da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Obrigado